E tamo aqui, eu com o Pai de Corma, toma mal de seu Randa Barra, grita com o Pai de Corma, grita mais rã, com o Pai de Corma! Tô assentada, pra que pra que minha botada pode dar, aqui nós só pode vazar, porque namorada não pode dar. Só não é assentada, pois é a talhada, sucesso dele! Felipe! Felipe! Meu Rolex, fatica e taca novinha, tô tipo de pão, quem posta foto comigo, porque engajamento tá! Só não é assentada, pois é que não é assentada, que hoje eu vou ser o meu rolo, eu vou ser o meu rolo! Ai, ai, o que mais faze a foto, só tu não se apega, que eu te pego, tô toda hora! Como assim não rola, é dentro e depois tá fora, tu quer me assumir no fim de vem, 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 vem! Eu tô gostando! É balando de porco, eu tô gostando! É balando de porco, eu tô gostando! Me pede aqui no meu ouvido Que você, você é mais bom Só tu não se apega É uma se não rola É dentro, eu estou, 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 estou fora Sucesso Felipe Amorino A pegada do mundo Vem 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 Andrade Vem 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 Você tá rebolando Eu tô gostando Você tá rebolando de quatro Que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro Você achou e ouviu no pegado? Vem 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 Vem